Bu! Cheguei, gente! Olha essa cara, né? Ultimamente assim, ó, sendo assim, vlog porque férias é isso. Só estou com o celular, gente. Estou aqui prestes a ir viajar, gente. Sabe o coração? Vai estar aparecendo aí pra vocês. São 1h30 da manhã e eu tô indo viajar daqui a pouco. O pessoal tá chegando aqui pra gente viajar. Vou tirar uma semaninha de férias e aí a louca aqui decide o quê? Hidratar o cabelo com a máscara mais louca da face da terra, que eu nunca testei, que é a máscara noturna. Trato meu cabelo à noite. E assim, gente, vou viajar com a máscara e vou enxergar só amanhã e quero mostrar tudo pra vocês, tá bom? Porque assim, aqui nesse canal eu trago vocês nas minhas férias junto comigo. Essa aqui é a gaveta que tem alguns dos meus produtos aqui na casa do meu namorado. E essa daqui é a máscara noturna que eu falei pra vocês. Ó, tratamento noturno. É a máscara da linha Maria Natureza Poder das Castanhas, gente. Eu não usei ela ainda e eu quero muito testar. E assim, né, vamos viajar juntas com o poder das castanhas no cabelo. Bora aplicar junto comigo. Olha só, tá todo mundo dormindo. Só tá acordado meu namorado, a gente tá esperando o pessoal. E eu vou aplicar junto com vocês, gente. Bora lá no banheiro. Cheguei no banheiro, bora hidratar a juba. Gente, eu tô louca pra testar essa máscara que vai cuidar do meu cabelo à noite. Literalmente, assim, ó, levei ao pé da letra porque eu vou viajar com ela à noite. Vou dormir lá e vou enxergar só amanhã. Então, partiu. Tô aqui gravando do celular. E aqui está o meu cabelo. Ele tá bem sujo e ele tá, tipo assim, necessitando de uma pequena hidratação, não é mesmo? Então, bora aplicar. Lembrando que é a linha Maria Natureza e... Ó, tá novinha. Não usei, tem um cheiro maravilhoso. Bora testar porque sal online, né, meu amor? Sal online é vida. Aqui diz que você vai estar sonhando enquanto a máscara tá lá hidratando o seu cabelo. Então, assim, né, que mara. Tudo que eu preciso na vida. Não vou enxergar de produto, tá? Vou até molhar um pouquinho o cabelo pra facilitar. Essa é a hidratação mais louca que eu vou fazer. Porque eu vou fazer ela viajando. Então, assim, ó, vou pegar o produto. E vou aplicar por todo o meu cabelo. A real é que não tem hora pra hidratar o cabelo e eu estou provando isso. Então, ó, vou passar nas principais partes que mais preciso. O tratamento. Não vou lambuzar muito o cabelo. Mas eu vou passar bastante onde precisa, né? O mais legal é que, tipo assim, vocês me acompanham em todas as minhas loucuras. Eu resolvo que eu vou fazer tal coisa. Ligo a câmera e vocês estão aí me assistindo. Ai, tem amizade melhor que a nossa? Fala aí. Ó, tá vendo? Eu tô aplicando por todo o meu cabelo, mas sem encharcar e lambuzar muito. Por isso também que eu passei com ele seco. Porque como é uma humectação, amanhã eu vou acordar e lavar o meu cabelo, tá? Então pode ser com ele sujo mesmo pra ele tratar. E amanhã eu já lavo o cabelo. Prontinho, apliquei. Agora eu vou fazer um coque aqui pra ninguém perceber o que vai ser difícil. Porque eu estou com hidratação no cabelo e bora lá, amores. E é isso, ó, gente. Fiz um coquinho aqui. No máximo vão achar que meu cabelo tá molhado e não cheio de creme, né? E é isso. Agora é só esperar o pessoal chegar pra viajar. E chegando lá, eu já vou chegar super tarde. Provavelmente umas 3, 4 da manhã. Então eu vou chegar pra dormir. Aí eu vou dormir com o produto e amanhã eu vou enxaguar. Agora bora pra viagem. Gente, desistimos de viajar agora à noite. Eu que achei que ia fazer uma hidratação. Ai, a lá, a estrada, não vou. Mas eu vou dormir com o produto no cabelo e amanhã cedinho vou enxaguar. E aí eu vou viajar, beleza? Então é isso, boa noite. Bom dia! Percebe-se a cara de sono, não é mesmo? Dormi com hidratação no cabelo e tô indo enxaguar agora. Agora sim vamos viajar e meu cabelo ainda não tá penteado. Mas, gente, porque meu cabelo tá macio, vocês não têm noção. Essa máscara aqui é muito boa. Bom, gente, então, ó, desembaracei o cabelo. Dei uma ativadinha nos cachos com o creme de pentear de babosa. Muito bom. E agora partiu viajar. Gente, ó, meu cabelo tá secando. E agora a gente vai viajar. Eu, a Maizena e o Lucas. Bom, gente, cheguei no meu destino. Sou aqui na viagem. Quero dizer que a hidratação noturna está super aprovada. Meu cabelo tá muito mara e muito hidratado, tá bom? Já entrei em piscina, já fiz várias coisas, mas ele tá super, super macio. Então, super aprovado. Então é isso, esse vlog fica por aqui. Um beijo e até o próximo.